Música A escolha por ciclos, por faixas etárias, algumas práticas são temáticas? Quando tem o segundo ciclo, que é livre, que é quando eles entram na coisa do coletivo, de prática de conjunto, em que o professor passa vários temas, de vários estilos, né? E aí depois entra no terceiro ciclo, que compreende três anos também, ele vai fazer temáticas, aí você pode falar as temáticas. É isso, as temáticas, aí tem desde música popular brasileira, períodos da música popular brasileira, compositores específicos. E tem uma coisa importante também, que a gente tem um bom número de alunos, né? Por conta, pelo fato da escola ser uma escola pública, gratuita, a gente tem um número de alunos de todos os instrumentos que a gente trabalha na música popular, bastante interessante para dar para fazer esse intercâmbio intenso, né? Estando matriculado num curso livre, né, Mesp, você pode frequentar qualquer outra aula que você queira frequentar, desde que o professor aprove a sua permanência ali. O fato de ele estar aqui dentro fazendo um curso livre, o tempo que ele tiver, que ele quiser investir na escola, ele pode ficar dentro da escola assistindo aula suplementar de piano, de outras coisas, de outros instrumentos, outras práticas, né? Você andar pelos corredores da escola, você escuta tudo ao mesmo tempo. Você escuta bar, você escuta música latina, você escuta Tom Jobim, você escuta música caipira, você escuta Mozart, você escuta, enfim, variedade, né? Ela foi minha professora, inclusive, né? E voltar aqui na escola como professor é bem legal porque eu vejo que a trajetória que eu tive com mestres como eles, né, eu sendo aluno, fez muito sentido, deu super certo a partir do momento que eu decidi isso como carreira. E tive mestres que me orientaram nesse caminho. Então, por que não fazer da mesma forma? Por que não estar aqui de volta e direcionar esses alunos por esse mesmo caminho, né? Nós temos outros professores também, a Cíntia, Céu, Josué, assim, junto, que você vê o trabalho pedagógico também, fantástico, quer dizer, uma contribuição que eles estão de olho, né? Eles não estão só aprendendo a tocar, a ter vivência de tocar fora, mas eles estão em uma vivência pedagógica importante, porque só dar aula não... É uma troca, né? Parece carne de vaca, eles como falam, mas é uma troca. Não é, porque houve um momento em que se achava que pedagogicamente correto era você impor um conhecimento, né? Não, isso é errado. Você era dono de um conhecimento que você passava, você tinha esse privilégio. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Não, a gente tem obrigação de passar. Eu me sinto assim. Não, e obrigação de passar e de receber, né? É saber que isso é, entender que isso é uma troca. Isso é uma coisa, muitas vezes eu falo, ó, traga as suas dúvidas. Se eu não souber responder, a gente vai procurar junto. E quem sabe a gente até encontre uma resposta boa para a questão que a gente até não tinha atinado com essa questão, a gente pode achar. Então, a gente não tem tudo, a gente não sabe tudo, mas a gente pode... Dois procurando uma coisa, pode ser que a gente encontre com mais facilidade. Eles também, né, de tecnologia, muitas vezes eles vão aconselhar, os alunos, né? Professora, por que você não vai fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos gravar? Vamos editar? Não, deixa que eu edito. Não, deixa que eu edito. Com o computador aqui, como é que eu faço isso aqui? Vem cá, vem cá. Não se conhece PC, perfeito. Deixa que eu edito aqui. Foi sensacional, né? Eu queria dizer também uma coisa, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, dizer que, precisão, crie esse gel, dizer que eu já estou... Acho que de todos nós eu estou aqui há um pouquinho mais de tempo. Não, muito mais, um pouquinho mais de tempo até que a crise. Eu entrei quase logo no começo do projeto, né? Que era o projeto da Universidade Livre de Música, com o nosso patrono, que chegou a inaugurar, ele estava vivo ainda, por isso a gente é Mesp Tom Jobim. E dizer que eu acho incrível já estar aqui há 32 anos e continuar tão envolvida com o trabalho da escola quanto eu estou até hoje, né? Porque 30 anos depois, era para pensar, puxa, não cansou? Não esgotou? Não, porque essa troca... E claro que isso vai se transformando com o tempo, né? Todas essas mudanças foram me envolvendo, me encantando, né? Então, estou aqui até hoje. E a gente aprende muito com eles também, o tempo todo, né? E esse ensinamento nas nossas capacitações, quer dizer, eu também estou muito ativa. Eu sou muito, muito feliz de estar participando como professora daqui, porque o mundo está rodando e a gente está se adaptando a ele e a escola está dando esse apoio para que nós consigamos nos mudar, né? Nos mudar, nos transformar, isso, obrigada. Nos transformar cada vez mais, e isso é uma coisa fantástica. Acho que a mesma fala dos meus amigos, é de fato gratificante, porque quando você se depara com uma instituição como essa, onde você tem a oportunidade de não só ensinar, mas de aprender, né? E você se moldar com essa nova realidade, é de fato muito bom. A gente, o processo todo, aprendendo coisas novas, ensinando coisas, e isso, de uma certa forma, não só molda a gente como músico, mas como ser humano. Claro, principalmente. Eu sempre estou aprendendo coisas novas com essa turma e se moldando ao universo, ao MSPA, onde ela está inserida, né? Na sociedade. Eu sempre estou aprendendo coisas novas com essa turma e se moldando. Eu sempre estou aprendendo coisas novas com essa turma e se moldando, né? Eu sempre estou aprendendo coisas novas com essa turma. A CIDADE NO BRASIL